TÍTULO APONTO PARTE ANALÍTICA Este capítulo pertence ao oitavo volume das publicações de Freud. Subtítulo 1. INTRODUÇÃO Qualquer pessoa que tenha tido em alguma época a oportunidade de investigar na literatura da estética e da psicologia a luz que estas podem lançar sobre a natureza dos xistes e sobre a posição por eles ocupada deverá provavelmente admitir que os xistes não vêm recebendo tanta atenção filosófica quanto merecem em vista do papel que desempenham na nossa vida mental. Pode-se nomear somente um pequeno número de pensadores que de fato se aprofundaram nos problemas dos xistes. Entre aqueles que discutiram o xiste estão, entretanto, nomes famosos, tais como os do novelista Jean-Paul Richter e dos filósofos Theodor Weisker, Kuno Fischer e Theodor Lips. Mas, mesmo nesses escritores, o tema dos xistes fica à retaguarda, estando o interesse principal da investigação voltado para o problema mais amplo e mais atraente da comicidade. A primeira impressão derivada da literatura é que é bem impraticável tratar os xistes, a não ser em conexão com o cômico. De acordo com o Lips, 1898, um xiste é algo cômico de um ponto de vista inteiramente subjetivo. Isto é algo que nós produzimos, que se liga à nossa atitude como tal e diante de que mantemos sempre uma relação de sujeito, nunca de objeto, nem mesmo objeto voluntário. Segue-se melhor explicação por um comentário de que o efeito daquilo que, em geral, chamamos um xiste é qualquer evocação consciente bem-sucedida do que seja cômico, seja a comicidade devida à observação ou à situação. Fischer, 1889, ilustra a relação dos xistes com o cômico, lançando mão da caricatura que, em sua abordagem, ele situa entre ambos. A comicidade interessa-se pelo feio em qualquer uma de suas manifestações. Abre aspas, se o que é feito for ocultado, deve ser descoberto à luz da maneira cômica de olhar as coisas. Se é pouco notado, escassamente notado, afinal, deve ser apresentado e tornado óbvio de modo que permaneça claro, aberto à luz do dia. Desta maneira, nasce a caricatura, fecha aspas, abre aspas, todo o nosso universo espiritual, o reino intelectual de nossos pensamentos e ideias, não se desdobra ante a mirada da observação externa, nem pode ser diretamente imaginado de maneira vívida e visível. Além do mais, contém suas inibições, fraquezas e deformidade e extravessão. Uma riqueza de contraste ridículo e cômico, a fim de enfatizar estes e torná-los acessíveis à consideração estética. É necessária uma força capaz, não simplesmente de imaginar objetos diretamente, mas antes de lançar luz sobre essas imagens, clarificando-as. Uma força que pode iluminar pensamentos. A única força dessa ordem é o juízo. Um xiste é um juízo que produz contraste cômico. Participa já tacitamente da caricatura, mas apenas no juízo assume sua forma peculiar, a livre esfera de seu desdobramento, fecha aspas. Veremos que a característica distintiva do xiste na classe do cômico é, segundo Lippes, a ação, o comportamento ativo do sujeito. Embora para Fischer, consista na relação do xiste com seu objeto, ou seja, a ocultada fealdade do universo dos pensamentos. É possível testar a validade dessas definições do xiste. Na verdade, dificilmente elas são inteligíveis, a não ser que as consideremos no contexto de onde foram extraídas. Seria, portanto, necessário percorrer as abordagens do cômico feitas por esses autores, antes que possamos aprender com eles sobre o xiste. Outras passagens, entretanto, mostram-nos que estes mesmos autores são capazes de descrever as características essenciais e geralmente válidas do xiste, sem considerar qualquer conexão sua com o cômico. A caracterização que mais parece satisfazer ao próprio Fischer é a seguinte, abre aspas, um xiste é um juízo lúdico, fecha aspas. Por meio de uma ilustração desse princípio, proporcionou uma analogia, abre aspas, exatamente como a liberdade estética consiste na contemplação lúdica das coisas, fecha aspas. Em outra parte, a atitude estética é caracterizada pela condição de que nada solicitamos ao objeto, em especial, não lhe pedimos nenhuma satisfação de nossas necessidades sérias, contentando-nos antes com o prazer de contemplá-las. A atitude estética é lúdica em contraste com o trabalho. Seria possível que, da liberdade estética, brotasse uma espécie de juízo, liberado de suas usuais regras e regulações, ao qual, devido à sua origem, eu chamarei juízo lúdico. E está contido nesse conceito o principal determinante, se não a fórmula total que resolverá nosso problema. Abre aspas, a liberdade produz xistes, e os xistes produzem liberdade, fecha aspas, escreveu Jean Paul. Abre aspas, fazer xistes é simplesmente jogar com as ideias, fecha aspas. Uma apreciada definição do xiste considera-o a habilidade de encontrar similaridades entre coisas dissemelhantes, isto é, descobrir similaridades escondidas. Jean Paul expressou esse próprio pensamento em forma de xiste. Abre aspas, o xiste é o padre disfarçado que casa a todo casal. Fecha aspas, Fischer, 1846 até 57. Avança esta definição. Ele, abre aspas, o padre, fecha aspas, dá preferência ao matrimônio de casais cuja união os parentes abominam. Fischer objeta, entretanto, que há xistes em que não se cogita de comparar, em que, portanto, não se cogita de encontrar similaridades. Divergindo ligeiramente de Jean Paul, define o xiste como a habilidade de fundir, com surpreendente rapidez, várias ideias, de fato, diversas umas das outras, tanto em seu conteúdo interno como no nexo, com aquilo a que pertencem. Fischer, novamente, acentua o fato de que, em largo número de juízos xistosos, encontram-se diferenças antes que similaridades. E Lips indica que estas definições se relacionam à habilidade própria do piadista, e não ao xiste que ele faz. Outras ideias, mais ou menos interrelacionadas, que têm emergido para a definição ou a descrição dos xistes, são as seguintes. Um contraste de ideias, sentido no no sense, desconcerto e esclarecimento. Definições como a de Kraeplin enfatizam, como fator principal, o contraste de ideias. Um xiste é, abre aspas, a conexão ou a ligação arbitrária através de uma associação verbal de duas ideias que, de algum modo, contrastam entre si. Fecha aspas. Um crítico como Lips não tem dificuldades em demonstrar a total impropriedade dessa fórmula. Mas, ele próprio não exclui o fator de contraste, deslocando-o simplesmente para uma outra parte, abre aspas. O contraste persiste, mas não o contraste entre as ideias relacionadas às palavras, mas um contraste ou contradição entre o sentido e a falta de sentido das palavras. Fecha aspas. Lips, 1898. Através de exemplos, demonstra como se deve entender isso. Abre aspas. Um contraste só soma porque, reticências, atribuímos às palavras um significado que, entretanto, não podemos garantir-lhes. Fecha aspas. Se esse ponto for mais desenvolvido, o contraste entre sentido e nocense torna-se significante. Aquilo que, em certo momento, pareceu-nos ter um significado, verificamos agora que é completamente destituído de sentido. Eis o que, nesse caso, constitui o processo cômico, reticências. Um comentário aparece-nos como um xiste se lhe atribuímos uma significância dotada de necessidade psicológica. E tão logo tenhamos feito isso, de novo o refutamos. Essa significância pode querer dizer várias coisas. Atribuímos sentido a um comentário e sabemos que, logicamente, ele não pode ter nenhum. Descobrimos nele uma verdade, fato impossível, de acordo com as leis da experiência ou com nossos hábitos gerais de pensamento. Concedemos-lhe consequências lógicas ou psicológicas que ultrapassam seu verdadeiro conteúdo. Apenas para negar tais consequências, tão logo tenhamos reconhecido claramente a natureza do comentário. Em todos os casos, o processo psicológico que o comentário xistoso nos provoca e sobre o qual repousa o processo cômico, consiste na imediata transição entre a atribuição de sentido, dessa descoberta, da verdade, dessa concessão, de consequências, a consciência ou impressão de relativa nulidade. Por mais penetrante que essa análise possa parecer, pode-se levantar aqui a questão de saber se o contraste entre o significativo e a falta de sentido, contraste sobre o qual se diz que o sentimento do cômico repousa, também contribui para a definição do conceito de xist, na medida em que este difira do conceito cômico. O fator de desconcerto e esclarecimento leva-nos também a aprofundar o problema da relação entre o xist e o cômico. Kant fala-nos que o cômico em geral tem a notável característica de ser capaz de enganar-nos apenas por um instante. Heimanns, 1896, explica como é que o efeito de um xiste se manifesta, o desconcerto sendo sucedido pelo esclarecimento. Ilustra sua teoria através de um brilhante xiste de Heine, que faz um de seus personagens, Hirshianchi, o pobre agente de loteria, vangloriar-se de que o grande barão Rothschild o tenha tratado bem como a um seu igual, bastante familiariamente. Aqui a palavra veículo desse xiste parece a princípio estar erradamente construída, ser algo ininteligível, incompreensível, enigmático. Em decorrência desconcerta, o efeito cômico é produzido pela solução desse desconcerto através da compreensão da palavra. Lips, 1898, acrescenta que o primeiro estágio do esclarecimento travessão, que a palavra desconcertante signifique isto ou aquilo, travessão, é seguido de um segundo estágio no qual percebemos que a palavra sem sentido que nos havia confundido, nos mostra, então, o sentido verdadeiro. É apenas esse segundo esclarecimento, essa descoberta de que uma palavra sem sentido, conforme o uso linguístico normal, é responsável por todo o processo, travessão. Essa solução do problema no nada, travessão. É apenas esse segundo esclarecimento que produz o efeito cômico. Se alguma dessas duas concepções nos parece lançar um pouco mais de luz sobre a questão, a discussão do desconcerto e esclarecimento leva-nos para mais perto de uma descoberta particular. Pois, se o efeito cômico do familiariamente de Heine depende da interpretação dessa palavra, aparentemente sem sentido, o xiste deve, sem dúvida, ser atribuído à formação da palavra e as características da palavra assim formada. Uma outra peculiaridade dos xistes pouco ou nada relacionada com o que até aqui já consideramos é reconhecida por todas as autoridades sobre o assunto. Abre aspas. A brevidade é o corpo e a alma do xiste, sua própria essência. Fecha aspas. Diz Jean Paul, 1804, parte 2, parágrafo 42. Modificando simplesmente o que o velho tagarela Polonius diz no Hamlet, de Shakespeare. Therefore, signs brevity in the soul of width, and the tediosness, the limbs, and outward flourisher. I will be brief. O brief é B-R-I-E-F. Nessa conexão, a abordagem por lips, 1898, da brevidade dos xistes, é significativa. Abre aspas. Um xiste diz o que tem a dizer, nem sempre em poucas palavras, mas sempre em palavras poucas demais. Isto é, em palavras que são insuficientes do ponto de vista da estrita lógica ou dos modos atuais de pensamento e de expressão. Pode-se mesmo dizer tudo o que se tem a dizer, nada dizendo. Fecha aspas. Já sabemos pela conexão dos xistes com a caricatura que eles, abre aspas, devem apresentar alguma coisa ocultada ou escondida. Fecha aspas. Fischer, 1889. Uma vez mais, enfatizo esse determinante porque ele tem também mais a ver com a natureza dos xistes do que com a parte cômica destes. Estou bem alerta para o fato de que os fragmentários segmentos extraídos dos trabalhos desses escritores sobre os xistes não lhes podem fazer justiça. Devido às dificuldades ante uma exposição inequivocamente correta de cursos de pensamento tão complicados e sutis. Não posso poupar os investigadores curiosos a tarefa de obter das fontes originárias a informação que desejarem. Não estou, entretanto, certo de que possam ficar inteiramente satisfeitos. Os critérios e as características dos xistes apresentados por esses autores e, acima, coligidos, atravessam a atividade, a relação com o conteúdo de nossos pensamentos, a característica do juízo lúdico, a conjugação de coisas dissimilares, as ideias contrastantes, o sentido no no-sense, a sucessão de desconcerto e esclarecimento, a revelação do que estava escondido e a peculiar brevidade de xiste, travessão. Tudo isso é verdade. Parece-nos, à primeira vista, tão estritamente adequado e tão facilmente confirmável pelos exemplos que não podemos correr qualquer risco de subestimar tais concepções, mas elas são disjecta, membra, que gostaríamos de ver combinados em um todo orgânico. Uma vez que todos sejam expressos, não contribuem para nosso conhecimento dos xistes mais que um conjunto de anedotas para a descrição da personalidade de alguém cuja biografia temos o direito de solicitar. Não penetramos absolutamente nas conexões presumivelmente existentes entre os determinantes separados, o que teria, por exemplo, a brevidade dos xistes a ver com sua característica de ser um juízo lúdico. Necessitamos que, além disso, nos digam se um xiste deve satisfazer a todos esses determinantes para que seja propriamente um xiste, ou se precisa satisfazer apenas alguns, nesse caso, sendo necessário especificar quais podem ser substituídos por outros e quais são indispensáveis. Desejaríamos também agrupar e classificar os xistes de acordo com suas características consideradas essenciais. A classificação que encontramos na literatura descansa, por um lado, nos recursos técnicos empregados, trocadilhos ou jogos de palavras, e, por outro lado, no uso que se faz deles no discurso. Xistes usados com o objetivo de caricatura, de caracterização ou de afronta.